Perto do Céu 24 de Fevereiro O Único Tesouro Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10 Um caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que poderemos levar deste mundo para o vindouro. Desejaria estimular os jovens a considerar de ouro todo momento do tempo. Não desperdicem em indolência, não gastem em tolices, mas apoderem-se dos tesouros superiores. Cultivem os pensamentos e expandam a mente singindo o espírito, não permitindo que ele se encha de assuntos sem importância. Aproveitem toda vantagem que se lhes oferecer para fortalecer a inteligência. Não se satisfaçam com uma norma inferior. Não fiquem satisfeitos enquanto não houverem, mediante esforço fiel, vigilância e fervorosa oração, se apoderado da sabedoria que é de cima. Valorizem todo o raio de luz que puderem obter pela indagação da palavra de Deus. Empreendam hoje o trabalho que Deus lhes dá e vejam quanto bem poderão realizar na força de Cristo. Façam de Deus seu conselheiro. Nas reivindicações que fez, Cristo teve em mente nossa natureza. Cristo tomou sobre si nossa natureza e veio para trazer poder moral para ser unido ao esforço humano. Nosso espírito pode, de tal maneira, se identificar com o dele, que seremos um com ele em nossos pensamentos e intenções. As capacidades intelectuais, morais e físicas devem ser igualmente cultivadas e desenvolvidas para alcançarmos a mais alta norma na obtenção do conhecimento. Daniel, conforme relatado na história sagrada, era apenas um jovem quando, juntamente com seus companheiros, foi levado cativo para a Babilônia. Entretanto, ele permaneceu diante do universo celestial, diante dos mundos não caídos e diante de um mundo em rebelião, como poderoso exemplo do que a graça de Deus pode fazer pelos pecadores. Não foi escolha dele ser exposto aos hábitos perversos, à glutonaria e extravagância dessa nação pagã. Ele, porém, propôs no coração servir ao Senhor enquanto lá estivesse. Daniel cooperou com Deus. Permaneceu sob a bandeira de Cristo como um súdito fiel do celeste rei. O caráter que uma pessoa forma neste mundo determina seu destino para a eternidade. O elemento de valor na vida de alguém neste mundo será de valor no mundo por vir. O futuro de uma pessoa é determinado pelo modo como se permite ser influenciada. Tomemos o julgo de Cristo sobre nós e aprendamos o que Ele tem a nos ensinar. O futuro de Cristo sobre nós